Tô na águia andar de beijos com o urso camarada O abutre voa baixo pra saber qual a jogada Se esse circo pega fogo queima toda a palhaçada É melhor fazer o acordo antes que não reste nada Mas Deus sabe o que faz, com Deus tudo é bom demais Mas Deus sabe o que faz, com Deus tudo é bom demais O velho aposentado pede esmolas pela rua A garota sem emprego é convidada a ficar nua O menor abandonado é uma bomba que flutua E os milhões vão nos foguetes viver no mundo da lua Mas Deus sabe o que faz, com Deus tudo é bom demais Mas Deus sabe o que faz, com Deus tudo é bom demais Os fiéis entoam hinos e se chamam de irmãos O lobo vira ovelha e sai pregando salvação Mas sem lucro qual a crença que resiste à tentação E o diabo muito esperto criou tanta religião Mas Deus sabe o que faz, com Deus tudo é bom demais O político se elege combatendo a riqueza Mas depois que toma posse, sente nojo da pobreza Faz do povo seu escravo do plenário realeza Molha a mão da pelegada Molha a mão da pelegada pra encobrir a safadeza Mas Deus sabe o que faz, com Deus tudo é bom demais Mas Deus sabe o que faz, com Deus tudo é bom demais Quanta gente enganando com essa história de prever O amanhã já que o hoje tá difícil de se ler Mas o fruto sempre nasce, vejo o campo a florescer A esperança de que um dia todos vão poder colher Mas Deus sabe o que faz, com Deus conhece Foi Deus da primeira vez Mas Deus sabe o que fez, com Deus tudo é bom Foi Deus da primeira vez Amém